É livre, então significa que muitas coisas você vai poder fazer, mas não quer dizer que todas as coisas você vai poder fazer. Alguns de vocês estão fazendo movimento, aí você vem buscar com esta mão aqui. Então a costa da mão dele já está para baixo, para você pegar você vai ter que quebrar a munheca. Essa posição aqui você já está entregando, sendo que é muito difícil você pegar a manhaca dele nesse formato, distorcer sua manheca vendo a manhaca dele, se aqui vai ficar difícil. Esta mão, atacou, sobe, desce aqui embaixo. Pronto, agora você levanta. Aí, bom, e aqui ó. Então cuidado para você não quebrar os fundamentos. O parceiro atacou. No caso agora, tem várias movimentações, mas a maioria vai acabar fazendo o natural Tenshin e Irimi. Você com o Tenshin, você consegue variar isso aqui, você não abaixar a mão dele. Você dá o passo para trás e fazer isso. Vai ser igual se você fizesse com o Irimi. Você avança fazendo esse trabalho. Você teria outra possibilidade que é você fazer isso, só que é bem difícil. Se vocês conseguirem, eu vou achar incrível. Não porque é incrível diminuindo, é porque eu realmente não consigo. Tem vários mestres que conseguem e eu não consigo. Então, não tem muitas variações para cima do Irimi. Ou você vai fazer isto, ou direto, ou você faz Tenshin abaixando, ou você faz Tenshin deixando a mão lá no alto. O que vai variar um pouco é depois que você fizer isso. Então você pode fazer esse trabalho e aí dar o passo direto, por exemplo. Mesmo lado. Você pode fazer esse trabalho e você entrar tirando a perna dele. Você pode fazer o mesmo trabalho e fazer o básico. Virando o quadril. Você pode fazer o mesmo trabalho e já ajoelhar direto. As variações maiores vão ser depois que você entrou. Não tanto para entrar no movimento. Entendeu? É diferente do Irimi Naguê, que por exemplo, você pode fazer desta forma. Você pode, inclusive, fazer Irimi Naguê desta forma. Você pode fazer Irimi Naguê desta forma. A Irimi Naguê dá para você usar as mãos em vários sentidos. Mesma coisa aqui. Pode fazer parando. Pode fazer fluindo. Pode fazer desequilibrando para baixo e entra no Pirimi Naguê. Ou mesmo pode fazer sem encostar. Enfim, tem mais variações na entrada. No Dead 2 não vai ter muita. Então, cuidado para não perderem o fundamento para poder criar alguma coisa que você acha que vai ser novo. Tá certo? Vai, Duzão.